Quando você descobriu que o Denilson Show tava namorando a Luciele, e aí? Futa que pariu, foi foda. Já nessa pergunta? Já, já, que eu quero saber o que ele achou, pô. Quem trouxe o Chico, hein? Nossa, foi foda. Conta a tua versão que eu conto a minha. Não, foi foda porque a gente tinha uma sociedade aí. Ah, tá bom, tá bom. Eu e ele, e eu já sabia da fama dele, né? O cara novo, solteiro, famoso, né? Você viu que ele não falou bonito, né? Você viu que ele não falou bonito. Conversava bem. Conversava bem. Tudo bem que eu gosto do cunhado, mas também. Não vamos exagerar. Aí, cara, ela ficou me enrolando, assim, uns dias, porque a Luciele é a caçula de casa, né? E a irmã caçula, como nós somos oito irmãos, a filha caçula, principalmente sendo mulher, né? Tem por parte da gente, que lá em casa nasceu vários homens, pra depois nascer, né? São seis homens no total e duas mulheres. Então, essas mulheres sempre foram mais protegidas. E é mesmo, né? Mesmo que não fosse essa disparidade com relação à quantidade, seria mais protegida. Aí, a irmã mais nova é como se fosse uma filha pra gente, né? É meio que um pouco a filha. As pessoas confundem até, às vezes, né? Você como o pai da Luciele, né? Porque às vezes a pessoa chega a mim e fala assim, pô, e teu sogro Zezé? Ela fala, não, ele é meu cunhado, ele é irmão. É verdade, não, é sério, às vezes as pessoas confundem. Só me avisa pra quem vai, me fala assim, pô, tu pariu. Ele não gostou muito, não. Ele fala pra mim, se eu não conheço. Aí ela fala, então, eu precisava falar com você. Eu já tava desconfiado, né? Ah, é? Eu já sabia. Você tava desconfiado, sério? Já, eu tava... Um passarinho, gente, pô. Sua irmã tá namorando, o Denilson. E você não conhecia o Denilson? Essa parte eu não sabia, né? Só não conhecia. Conhecia de se encontrar e tal. Eu cruzei com o Denilson umas duas vezes lá no... No São Paulo. Isso. O Denilson não lembra dessa história. Eu falo, quando o Denilson tava subindo do time titular, subindo do profissional. O júnero era dele pro profissional. Tinha uns 17, mas ele tava fazendo bicicleta lá naquela sala de... Na fisioterapia. É. Eu cheguei nele, falei pra ele bem assim. Eu já era um artista, já... Eu sou bem mais velho que ele também. E já era um artista consagrado, que já tinha... Ah, não. Isso já é 98 ali? 97? Não, antes. Antes? Acho que antes. Antes de 98. Dezenove, 98. É, 96. Aí eu cheguei nele e falei assim, cara, se você tiver... Se você tiver cabeça, você vai ser... Mas você é um dos grandes craques do futebol brasileiro. Bem, pô, bacana, tá? Mas, tipo... Garotão. Garotão de tudo. Mas, voltando lá na Lúcia... Aí... Ela... Posso falar com você? Foi lá no escritório. Queria falar com você e tal. Então, queria te contar que eu tô namorando sério e tal. Falei, ah... Não sei se você vai gostar muito, saber com quem. Aí... Falei, vai, no sério. Vai, se enrola. É, tô namorando com o Denilson. Aí eu falei, olha... É um cara maravilhoso, conheço ele. Já tive com ele algumas vezes lá no CT, lá no São Paulo. Falou isso mesmo. Bate de ogrador. Falei, viu? É verdade, isso aí é verdade. Quer dizer, é verdade. Maravilhoso, mas não pra namorar a minha irmã, né? Cara, falei pra ela. Cunhado, conta, fala, fala. Mas não é pra namorar a minha irmã, né? Ela... Pois é, mas olha, ele... Ele tá mudado, ele tá assim e tal. Mas eu sempre tive na minha cabeça, Chico. A vida é das pessoas, né? A gente... É claro que... Eu falei, ó... Adoro o Denilson, cara. Inclusive, era meu ídolo de jogar no São Paulo, né? Eu, quantas vezes, fui no Murumbi ver ele jogar, jogar bola. Falei, mas a vida é sua, imagina. Que dê certo, amara que dê certo. E, graças a Deus, Deus abençoou tudo. Amém. E eu tenho uma coisa comigo, assim, independente. Eu falo isso pra minha... Na casa, as minhas filhas e, no caso, as minhas irmãs. Eu não criei, na verdade, não criei a minha irmã, mas enfim. Não tem elas pra me fazer feliz. Tem que fazer feliz elas, né? Claro. Elas têm que ser felizes. As pessoas têm que ser donas das suas vidas. E, graças a Deus, o Denilson é... Eu brinco com ele, que ele é o... Meu... Cunhado. Cunhado favorito. Mas é verdade, ele é muito querido pela nossa família. Muito querido mesmo, assim. A minha mãe ama ele, os meus irmãos todos têm o maior carinho por ele. Meu pai adorava o Denilson, tudo. Ele encaixou, cara, assim. Tá, mas no começo foi fácil assim, Denilson? Quando você entrou na família, assim, foi de boa? Tô convidado ele. Não, eu sei, Jô. Eu quero saber a tua versão, pô. Não, assim, eu... Quando eu comecei a namorar a Luciele, teve toda essa história. E ele falou de oito irmãos, né? A Luciele teve que passar por todos, né? E você teve que... E eu, a princípio, obviamente, eu já conheci o Zezé e também o Luciano, né? Por essa história que ele contou de São Paulo, São Paulinho. Então eu lembro do Zezé indo lá cantar pra gente nas concentrações e tudo mais. Tenho essa lembrança. Mas quando eu tomei essa decisão de estar namorando a irmã, eu também tava num período de vida diferente de quando ele me conheceu de um garoto. Eu tava mais amadurecido, eu tava querendo conhecer alguém. Eu já tinha comido todo mundo também, que ele queria. Eu já tinha atropelado. E aí eu fui falar... Você já tinha aposentado? Eu conversei com o Zezé, eu falei, pô. Eu falei pra... Maninha, fica tranquilo que ele já tá no fim de carreira. Já perguntei. Mas você já tinha aposentado? Não, não. No do futebol, quer dizer. Não, eu joguei ainda mais uns seis meses ali no Palmeiras. Ah, não, mas tava na reta final. Tava na reta final. E aí eu conversei com ele, conversei com o irmão, enfim, conversei com todo mundo. Mas eu tinha falado pra Luceli que a... Você foi pedir benção pra todo mundo. É, entre aspas, né? Porque eu tinha que pedir benção pro seu Francisco e pra dona Helena. Foi o que eu falei pra ela. Falei, poxa, eu amo seus irmãos, respeito todos. Mas eu preciso ter a autoriação do teu pai e da tua mãe. Os teus irmãos, se me aceitarem ontem, se me aceitarem... Problema deles. É, tipo, mas assim, desde o primeiro... Fez tudo bonitinho, né? Não, é... Eu, desde o primeiro momento, a gente sempre teve um relacionamento muito legal. Eu lembro que eu falei, poxa, eu posso proporcionar pra tua irmã isso daqui. Eu não posso proporcionar mais, sabe? Porque é... E eu falei, eu jamais, graças a Deus, a gente tem a vida resolvida, né, Zezé? A gente trabalha demais e a gente tenta fazer por todos. E aí quando o relacionamento ficou sério, estamos falando de quase 15 anos, e eu sempre tive um relacionamento... Não vou falar que eu não tenho um relacionamento ótimo com todos, mas por esse fato de... Não sei se a palavra é provedor, né? Se sentir provedor, né? De fazer pelos outros. Ou se sentir responsável pelos outros. A gente acaba se identificando, porque eu tenho o mesmo comportamento que ele tem com a família dele. E principalmente com o pai e com a mãe, que é o que eu tenho. Vocês têm uma afinidade. É. Você também tem esse cuidado, né? Então a gente meio que se identificou nesse sentido. O que é 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 o que